Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer começa hoje viagem à Rússia e à Noruega. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João Pedro. Oi, Carol. Bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo, como você falou, o presidente Michel Temer embarca hoje no começo da tarde, por volta das duas e meia da tarde, segundo a agenda oficial, para viagens à Rússia e à Noruega, onde ele deve promover oportunidades para o aumento do comércio e dos investimentos entre o Brasil e esses países e também reforçar a cooperação e as relações diplomáticas. A primeira parada, Carol, é na Rússia e, segundo informou a presidência da República, Michel Temer deve reforçar o compromisso do governo com a agenda de reformas em curso no país e também com a busca da maior integração do Brasil aos fluxos de comércio e de investimentos globais, além também de destacar aí os objetivos centrais do governo de retomada e recuperação da economia brasileira, a retomada do crescimento e da geração de empregos no país. Entre os principais compromissos nessas viagens, o presidente Temer tem encontros com o colega russo, o presidente Vladimir Putin, também com o primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, lá em Moscou. Já na Noruega, ele se encontra com o rei Harald V e com a primeira-ministra norueguesa, da Erna Solberg, isso lá em Oslo, capital da Noruega. Ele também tem outros encontros com autoridades dos poderes executivo e legislativo dos dois países. E tanto na Rússia quanto na Noruega, o presidente deve ter reuniões com empresários e investidores e vai falar, portanto, a esses investidores internacionais. No caso da Noruega, o presidente Temer também deve buscar reforçar a parceria entre os dois países na área do meio ambiente e com relação a questões de combate à mudança do clima. A gente lembra aí que a Noruega é um importante parceiro e apoia e financia uma série de projetos, são quase 100 projetos com relação a essa questão do meio ambiente, da sustentabilidade e do combate às mudanças do clima, isso por meio da participação do país europeu no fundo Amazônia. Bom, Carol, para completar aqui do Palácio do Planalto e devolver para você, nesse final de semana o presidente Michel Temer, pelas redes sociais, ele manifestou a solidariedade ao povo e ao governo de Portugal e classificou como uma tragédia o incêndio florestal que atingiu o país. Esse incêndio começou nesse final de semana, atingiu uma grande área na região central lá de Portugal e deixou pelo menos 60 mortos, segundo as informações de agências de notícias internacionais. Portanto, nesse final de semana, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer manifestou solidariedade com relação a esse incidente lá em Portugal. Volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada, João Pedro, bom trabalho. E junho deve ser um mês de alívio para o bolso do consumidor. O mercado financeiro prevê deflação. Segundo os analistas, a estimativa é que neste mês o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, cai a 0,07%. A última vez que o índice registrou deflação foi em junho de 2006. E o mercado financeiro também reduziu, mais uma vez, a previsão para a inflação oficial deste ano, que deve ficar em 3,64%. Pelas estimativas, a taxa básica de juros deve cair para 8,5% ao ano até o fim de 2017. Já a economia deve crescer 0,4%. Os dados estão no boletim Focus, que é uma pesquisa feita pelo Banco Central com instituições financeiras. Termina hoje o prazo para participar da lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Quem tem as informações para a gente é a repórter Gabriela Noronha. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Olha, a lista do Sistema de Seleção Unificada do SISU está aberta aos candidatos que não foram selecionados na chamada regular ou que foram aprovados somente para a segunda opção de curso. É por meio do SISU que as universidades públicas selecionam os candidatos participantes no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para participar, basta acessar a página do SISU na internet. E termina hoje também o prazo para os aprovados na primeira chamada do programa Universidade para Todos apresentarem a documentação às universidades em que foram selecionados. O ProUni oferece vagas, oferecem bolsas integrais e parciais em universidades particulares de educação superior. Carolina. Obrigada, Gabriela Noronha. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na nossa próxima edição. Lembrando que você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho